Todos os dias, às 6h24, paro tudo que eu faço Deixo o laço e o cadarço, a preguiça e o cansaço A laranja e o bagaço pra ouvir essa história E essa história vai começar Quarentana de histórias Era uma vez uma menina chamada Helena Pereira, Helena, Pereira, Helena, Pereira Ela gostava de andar pelas ruas Brincar nas calçadas, cantando pra lua Lá, 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 lá Era uma vez a mãe da menina que sempre dizia Não pode, Helena, Pereira, não saia de casa Não fica na rua Era uma vez o pai da menina que só repetia Não pode, Helena, Pereira, não saia de casa Não fica na rua Ah, mãe, deixa eu brincar lá fora, vai O sol tá tão bonito Não pode Ah, paizinho, deixa eu brincar na calçada Deixa, deixa, deixa Não pode Ah, eu me sinto tão sozinha Eu queria mesmo É sair por aí Não pode Não pode, Helena, Pereira, Helena, Pereira Não chora que o dia é tão lindo Lá fora Lá, 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 lá E Helena, Pereira foi ficando cada dia mais triste Até que um dia sua mãe chamou a criada e disse Vá correndo até a fonte buscar água Que a comida tá esturricando no fogo E a criada foi correndo até a fonte Mas ao chegar, ela viu um pássaro numa árvore E o seu canto era tão bonito Mas tão bonito Que a criada parou pra escutar E por lá ficou O dia é tão bonito Lá, 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 lá Que saudades do meu bem Ai, meu bem O céu é tão aberto Lá, lá, lá Que saudades de sonhar E a mãe da menina, vendo que a criada não voltava Resolveu ela mesma ver o que estava acontecendo Mas quando ela chegou Ela também viu o pássaro cantando E também ficou por lá Esquecida de tudo O dia é tão bonito Lá, 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 lá Que saudades do meu bem Ai, meu bem O céu é tão aberto Lá, 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 lá Que vontade de sonhar E o pai da menina, ao chegar em casa Não vendo ninguém, falou pra filha Helena O céu é tão aberto Lá, 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 lá Que vontade de sonhar Por fim, Helena, percebendo a demora de todo mundo E vendo a comida esturricando no fogo Resolveu desobedecer os pais Saiu pra ver o que estava acontecendo E quando Helena chegou na fonte O pássaro voou até ela Tomou nos braços E deixando todo mundo com cara de bobo Partiu em direção ao sol Fez uma menina chamada Helena Pereira, Helena, Pereira, Helena, Pereira Foi embora voando e cantando Lá fora Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá